O Projeto BiWeb é desenvolvido por alunos e professores do Instituto Federal do Ceará e utiliza tecnologia para o monitoramento de colmeias. Confira mais detalhes na reportagem de Estela Vieira e Zenóbio Oliveira. Você conhece o Projeto BiWeb? Essa iniciativa une tecnologia e apicultura. E a ideia surgiu a partir da demanda da região de Boa Viagem no interior do Ceará. A partir da demanda que foi levantada pelos professores da agropecuária, eu fiquei curioso de saber. Fui levado a algumas unidades de referência aqui, como a que tem umas abelhas sem ferrão aqui no campus, como também ali uma unidade de hidroponia. E a partir da demanda que eles nos propuseram, começou a surgir ideias. Então, surgiu alguns editais de pesquisa. A gente submeteu o projeto, onde a gente aplicou as técnicas de computação, inteligência artificial, aplicada à agropecuária. E no caso, o que eu escolhi e o que eu achei mais interessante foi justamente a produção da apicultura. O projeto é dividido em duas etapas. Uma delas trata da construção e instalação de sensores. A primeira era colocar sensores dentro da comé, a fim de auxiliar o manejo dos apicultores, e facilitar também o manejo deles no momento de verificar se já tinha produzido mel, se já tinha algum intempere, já que as abelhas são sensíveis à umidade e temperatura. E eles teriam mais um recurso para auxiliar a produção. A segunda etapa consiste no sistema web, no qual os dados capturados permitem ao apicultor a análise e monitoramento das colmeias em tempo real. Essa tecnologia prioriza não só o trabalho do apicultor, mas também o bem-estar das abelhas. A ideia de integrar os sensores nas colmeias vem da necessidade de tentar causar o menor nível de interferência possível no funcionamento da colmeia. O ato de destampar para conferir todo dia como é que está o andamento da produção acaba estressando os animais e com isso você acaba tendo uma diminuição na produção potencial daquela colmeia. Eu acho que é de bom impacto tanto para apicultores como o pessoal da agricultura em geral que isso maximiza tanto a produção da colmeia. O site desenvolvido pelos professores e estudantes também prioriza a acessibilidade. Isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante que é a forma como esses dados vão ser trazidos dentro da colmeia, dos sensores especificamente armazenados em um banco de dados mas como é que isso vai ser apresentado para o apicultor. Então a gente está pensando uma forma e analisando dentro da computação tem diversas formas que a gente pode fazer metodologias. Uma dessas é pensar na acessibilidade na usabilidade também em como essas informações podem ser exibidas para o apicultor de uma forma que não seja só números mas por exemplo possam ser cores específicas alertas de informação que tragam essa visão para ele de um determinado problema dentro daquela colmeia. Os primeiros apicultores que receberão o BioWeb são aqueles cadastrados na Rota do Mel um projeto do governo federal desenvolvido em 2012 e seu objetivo é gerar ocupação e renda para os brasileiros. Para os estudantes o projeto também proporciona uma interação multidisciplinar. O que mais me chamou a atenção foi o fato dele incluir isso e dar abertura tanto para pessoas da agricultura quanto a inclusão no meu curso no caso que é a rede de computadores. Então acho que o que mais chamou a atenção foi o fato de englobar tudo e eu poder participar tanto de uma área como de outra. Com isso eu pude ver como funcionava tanto a galera que faz agropecuária aqui e pude me entrosar um pouco porque nós trabalhamos com sensores a gente é responsável também por a gente querendo ou não se incluiu muito na área dos animais na área chuva, solo então a gente aprendeu bastante sobre isso. Mas gostar de tecnologia não é o suficiente. O incentivo dos professores é muito necessário para que os estudantes engajem no projeto. Já para outros alunos a fonte de inspiração parte da própria família. O que mais chamou a minha atenção foi o incentivo dos professores em sala de aula eles falavam muito sobre o projeto e incentivavam a gente a participar alegando que eles mesmos já tinham participado de projetos dentro das instituições que eles mesmos já alguns já participaram também estudaram em outros IEFs e assim eu sempre gostei de tecnologia então me chamava muito a atenção aprender mais eu queria muito uma oportunidade para entrar em algo que acrescentasse na minha vida acadêmica e foi basicamente isso que me levou a entrar no projeto. Meu tio é apicultor eu estava conversando com ele em um dia normal e eu perguntei para ele o que é que poderia ajudar ele no dia a dia e ele me falou que esse problema das abelhas que é uma forma de ver as abelhas sem ter que estar abrindo as abelhas uma forma de monitorar algo que desse certo então ele me falou isso aí e eu fiquei pensando como fazer e eu pensei nessa parte de fazer protótipos com microcontroladores para captar esses dados e enviar eles para um repositório. Agora vamos esperar que o projeto renda bons frutos à população da Rota do Mel e depois possa ser expandido ao público geral. Tchau! 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 Tchau!